Mas meu trabalho, molequinha, finalmente acabou! E chegamos ao fim, pois viraram assim, o mais novo final feliz Eles ficaram no passado, em padrões, perdoados e o gênio, eu vou dormir A história, você sabe, é só mais um doado Mas a gente mudou um pouquinho Tão salante, avapio, volte logo, eu insisto Até outra noite na Arábia Ei! 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 Música 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 Música